Eu indico os cursos abertos da área de recursos humanos que a CELH oferece devido a qualidade do material didático, a qualidade do corpo docente, dos facilitadores que desenvolvem os cursos buscando sempre associar a teoria com a prática, isso ajuda muito no conhecimento e eu indico o que eu fiz. E o curso que eu fiz, eu posso dizer que ajudou muito no aprimoramento, no meu aprimoramento como profissional.